Música 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 Quem não está Não vai preso Nós somos a Ekanda TV Do programa Caída Meu nome é Caçola Daniel Porque o mais velho está assim? Porque eu consumi água Porque eu não sou sério Ei! Não é sério? Não. E não é sério porquê? Como eu te expliquei Que eu consumo álcool Mas estou me concentrado A ver as pessoas aqui na rua Porque eu sei que estou na rua Mas eu trabalho aqui, todos aqui me conhecem Olá Daniel, eu gostava de saber Qual é o método que tu usarias Para dar fim ao desemprego Se fosses Presidente da República Música O meu método Nesse momento Poderia organizar o país O país está mal Filho O que é que tu farias para acabar o desemprego no país? Eu sou mesmo a respeitar Eu sou mesmo a respeitar Para mim tem trabalho Porque às vezes também um bolso vai me gostar E respeito os Presidentes Que são meus superiores aqui no meu país Deverias organizar Deverias organizar de que maneira? Organizar emprego no jovem Nas senhoras que não tem emprego Que vão bater casa a casa pedir comida Mas que tipo de emprego seria esse? Mesmo de limpar chão Arrumar Numa empresa Não rir Minha senhora Aqui a minha mente Ao lado de todo mundo que estão a ver aqui Eu gosto quando eu olho As pessoas eu respeito E eu quando eu olho Sempre marco a diferença Porque com tudo que tu a olhar Também tu a me perguntar Eu não gosto de olhar Se não me perguntar Aliás também Todos os dias também Tô a pensar muito Tudo que eu olho Gosto de me perguntar muito Até minha mãe falei com ela Mamãe também não tá bom Eu que puxar Adão e Eva Olha, a Eva Adão fica lá em casa Mas eu posso andar Pra mim saber O que passa na cabeça dela? Tá com a puta dança 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 A Anahe Carantã A Anahe Tem que ser de moco Continui Agora fala também Agora tua vez Porque tu tava bem Que tava a interferir Enquanto ela falava Acho que fiz algo a mais a falar Não tem nada Contesta grande Não tem nada Fala aqui Nós somos a KandaTV Do Programa Caída E eu gostava de saber da tua parte, qual é o método que tu usarias para dar fim ao desemprego, caso fosses presidente do país? Qual é o método que usarias? Fala só mais um pouco alto para servir no telefone. Claro. Nós não sabemos isso, meu velho. Fala com a minha professora. Fala com a minha professora. Não desgrava mesmo. Boa tarde. Boa tarde. O teu é meu mesmo. Nós somos a Encada TV, do programa Caída. Meu nome é Caçula Daniel Murista. Eu gostava de saber qual o método... Calma, silêncio. Eu gostava de saber qual o método que tu usarias para dar fim ao desemprego, se fosses presidente da República. Em primeira instância, fazia centros de formação, afim dos jovens fazerem uma certa formação. E assim, eles poderiam ter empregos por intermédio de uma formação. Eles poderiam trabalhar naquilo que eles seriam formados. Então, como presidente, penso que crie centros de formações técnicas e profissionais. E assim, vamos dar fim ao desemprego. Ok. Muito obrigado a pessoa que está com a minha professora. Até já. Ok. A Cana TV, agradeço. Obrigado. Ah, mamã. Deixe-me ter comida. Bom, ah, boa tarde. Nós somos a Cana TV. Meu nome é Castora Daniel. Português, se eu entender ou não entender. Então, nós estamos pedindo ao presidente que ele meter comida, tudo nas lojas, toda comida está caro. Arroz tem que voltar mesmo àquele preço antigamente. Certo. Então, ela tem que baixar tudo mesmo para nós também, para gostar dele. Sim, sim. Sempre gostamos, mas não está aqui. Promete que vai dar emprego nos jovens. Vocês, nossos filhos, estão a sofrer. Sim, sim. Então, tem que dar emprego em vocês para não cuidar também nós como vossas mães. Porque estamos morrendo de fome. Estamos vindo aqui na praça, sofrer calor, mas não estamos conseguindo nada. Ela tem que melhorar mesmo as coisas. Obrigado, mamã, pelo seu contributo. A Cana TV, agradeço. Obrigado, meu filho. Até já. Na guerra, se eu estou te perguntar bem, olha mesmo na câmera, não me tenta. Olha então na câmera. Não me tenta, meu irmão. Estás a me tentar. Olha na câmera. Você que está me tentando, eu estou se irritando contigo, sabe? Já estás começando a me irritar. Você está me irritando. Ainda por cima, somos numa moto sem autorização. Olha, nós vamos continuar, não é, com a nossa entrevista. Não entendi. Nós ainda sabemos isso. Sabem o que, então? Ué, e você, qual é o método que tu usarias para eliminar o desemprego no país se você fosse presidente da república? Não. Hã? Não. Fala alto para se ouvir. Hã? Está a me complicar assim, você sabe, né? Não, não dá de... Assim está a me confundir. Nada. Está a me faltar muito respeito. Se não estás a responder, quer dizer que eu sou cão. Não, você não é cão. Sou o que, então? Sou rato. Nós somos a Ekanda TV, do programa A Caída. E eu gostava de saber da tua parte, qual é o método que tu usarias para dar fim ao desemprego no país, se você fosse presidente? Desemprego do país? Já, já. Para acabar, para dar emprego a jovens como você, né? Se você fosse presidente da república, o que você deveria fazer para todos os jovens trabalharem? Não. Exato, não. Sou pessoa. Então, me responde, o que você faria para acabar o desemprego no país? Ou seja, para jovens como você puderem trabalhar, o que você faria se você fosse presidente? Eu não sabia nada. Diga. Eu não sabia. Não quero mais falar. Não quero mais falar. Entendi. Não quero mais falar, não. Oh, vem. Assim está a me faltar respeito. Não. Quer dizer que eu sou cão. Quer dizer que eu sou cão. Eu não quero mais falar. Não, assim quer dizer que eu sou cão. Você se não quer falar, não queres falar. Eu lhes cheio na minha cara. Sou cão. Estou a cheirar mal. Me encostaste. Estou a cheirar mal. Por isso é que você está a falar, não podes mais falar. Não é? Tranquilo? Nós somos Ekanda TV do programa Caída. Meu nome é Caçola Daniel Murista. Eu gostava de saber qual é o método que tu usarias para dar fim ao desemprego no país? Hã? Sou cão, eu? Não. Não, você faz isso. Você é cão? Não. Hã? Eu ouvi, você falou. Eu sou cão. Não. Qual é a tua mente? Não faz a mente minha. Entendi. Você era mal. Não. Fala. Não, não quero mais. Você nunca me vai falar por quê? Não. Está a me chamar de cão. Está a me faltar respeito. Não. Hã? Me faltaste respeito. Mano, como é então? Você quer confusão? Não, não quero confusão. Não queres confusão? Não. E como é então? Está a me faltar a cheirar mal. Eu me disse. Hã? Não pode falar nada. Não entendi. Não pode falar nada. Me parece que estou a cheirar mal. Não. Ah, bom, eu vou. Não parece que estou a cheirar mal. Ah. Tchau, tchau.